Bom, nós temos dois aspectos para tratar nessa nossa conversa de hoje. O primeiro é com relação ao conteúdo e à atividade desta semana, que vocês estão vendo aí na tela que eu estou projetando para vocês, que é o trabalho com os sufixos. Então, vocês lembram que, na semana passada, nós tivemos uma aplicação com os prefixos. Agora, esta semana, nós estamos fazendo uma aplicação com os sufixos. E aí, aquilo que vocês têm lá na nossa atividade é uma coisa bem simples, porque vocês têm uma tabela onde já aparece o sufixo, depois uma palavra para vocês criarem o exemplo. Então, é só acrescentar o sufixo e checar no dicionário, e depois a tradução da palavra. Então, como a gente já tinha conversado na semana passada, o uso do dicionário aí é importante para que vocês confirmem essa adição que vocês fizeram do radical com o sufixo. como nós vimos na semana passada, o prefixo, como o próprio nome diz, prefixo, ele é colocado antes da palavra. E o sufixo, como o próprio nome está dizendo, su é depois, então, ele é colocado depois da palavra. Então, é a palavra mais esse elementozinho que nós conhecemos como sufixo. Então, a ideia aqui é vocês tomarem conhecimento daqueles sufixos que são mais frequentes em inglês. E como a gente também já viu, como uma boa parte deles é derivada do latim e também é utilizada de maneira muito próxima no português, a gente consegue fazer aquela associação com a pirâmide textual, os cognatos, certo? As palavras parecidas com o português, e aí a gente vai, então, conseguindo identificar esse elemento. E nós também vimos que eles são importantes na compreensão textual porque eles nos possibilitam fazer aquela referência cruzada no texto. Então, às vezes, a gente acha uma palavra e a gente não sabe o que é. Aí, lá embaixo, a gente acha uma outra palavra que ou é antônimo ou é derivada daquela anterior, pelo uso do prefixo ou do sufixo. Então, através disso, a gente fazendo essa referência cruzada, a gente acaba conseguindo entender aquela palavra lá em cima que a gente havia passado e não havia conseguido compreender. Então, o prefixo e o sufixo, eles são importantes na compreensão textual porque eles criam ou palavras repetidas ou palavras antônimas. E por essa referência, a gente acaba conseguindo, às vezes, entender uma palavra lá cujo significado a gente não havia atingido. Então, é neste caso, nós estamos lá naquele terceiro nível da pirâmide textual, aquela terceira camada onde os elementos são palavras repetidas e palavra tema. Então, o prefixo e o sufixo, eles são importantes por causa disso e também pelo fato de que eles são muito próximos ao português, porque a grande maioria deles, pelo menos os mais frequentes, derivam do latim. Então, a atividade de vocês desta semana, que vale dois pontos, é apenas pegar aquela tabela que foi colocada lá, já com alguns exemplos feitos e alguns espaços já preenchidos, e aí preencher o restante dos espaços que estão faltando, tá? Então, aí vocês vão fazendo uma associação com o que já foi feito lá e vão completando o restante dos espaços que lá estão. Aí eu coloquei aqui, ó, para vocês os três primeiros, tá? As três primeiras linhas daquela tabela que está lá. Então, vocês têm aqui na coluna da esquerda o sufixo, aí no meio vocês têm uma palavra e depois vocês têm que adicionar o sufixo para criar o exemplo, e depois vocês vão dizer qual é a tradução da palavra, qual é o significado dela em português. Então, tudo isso pode ser feito com o uso do dicionário para checar se vocês estão fazendo a associação correta, tá? E aí, o preenchimento dessa tabela é a atividade que vocês deverão postar esta semana. Vale dois pontos e é uma atividade absolutamente simples, tá? Não tem nada de complicado nem de complexo nessa atividade, tá bom? Então, isso é relacionado a esta semana, o nosso conteúdo, tá? Então, na semana passada nós fizemos os prefixos, aí vocês tiveram uma atividade que não teve ponto, né? Não teve pontuação. E esta semana nós estamos trabalhando os sufixos, onde vocês têm uma atividade que é parecida com a da semana passada, né? Só que agora ela vale dois pontos. Então, isso é o que nós temos para esta semana, certo? Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, porque aí, senão, eu vou parar de gravar para a gente falar sobre o outro item da nossa conversa, que é esta outra situação aí do ponto, tá bom? Acho que não tem muita pergunta. Nenhuma pergunta? Não. Não? Você falou, Lara, não ouvi. Bom, a atividade, Gabriele, você tem alguma pergunta? Não, professor. Certo. A atividade em si, ela é extremamente simples, tá, gente? Então, é realmente uma forma de vocês irem logo somando pontos sem muita complicação, tá? Muito bem. É...